Fala pessoal tudo bem com vocês? Boendo Drone na área trazendo para vocês mais um voo. Galera o último vídeo que eu trouxe aqui para o canal foi sobre os monotrilhos aqui na Hagebishof São Mateus e o que me chamou a atenção foi essas seis torres que está sendo erguida na avenida Hagebishof e o que também me chamou muito a atenção foi esses elevadores olha que interessante galera os elevadores de obras eles são do lado de fora então decidi me aproximar deles e ver como que é o funcionamento desses elevadores olha que interessante a nossa sorte foi que na hora que eu me aproximei estava entrando os funcionários no elevador olha que interessante vamos acompanhar o funcionamento desses elevadores galera será que os operários vão interagir com o drone será que eles vão vir o drone bom o elevador começou a baixar começou a descer né vocês podem reparar nas imagens aí e eu vou acompanhando aqui com o drone estou falando estou falando do drone DJI Mini 3 o sapinho dos ares galera olha só os operários já viram a presença do drone olha que interessante o drone o elevador está baixando e eu vou baixando junto com o elevador galera olha que interessante galera será que essa imagem vale um like será que essa imagem vale um like galera para ter uma imagem assim tão próxima só com o drone né galera então não poderia deixar de pedir para que você que não é inscrito no canal se inscreva no canal deixe seu joinha para você que já é inscrito te agradeço demais e acompanha aí galera o elevador está chegando aqui na parte na parte térrea né os operários agora irão descer do elevador olha que interessante assim que o elevador chega na parte térrea é aberto a porta do elevador para cima e essa porta aqui laranja aberta para fora é bem interessante olha só levantamos levantou a porta ali do elevador e os operários estão saindo do elevador eles vão começar a levar parece que são tijolos tijolos adentro do elevador galera olha que interessante e o mais interessante aí galera é que enquanto eu estava com o drone paradinho os operários não paravam de olhar para cima vendo a presença do drone foi muito interessante esse operário que está levante esse operário que está levando essa madeira repare na hora que ele volta ele vai olhar para cima ele não para de olhar para o drone sensacional a presença do drone chama realmente a atenção né bom entrar no elevador começou a subir e eu vou acompanhar o elevador com ele vamos ver se eles vão interagir com o drone é bem legal é bem legal essa logística deles né é bem legal essa logística deles né elevador desce e sobe a todo momento galera olha eles olhando para o drone conversando ali entre eles ali bem interessante galera só com só essas imagens aí já valeria o like né galera será que vale o like acho que vale o like né galera e acompanhando aqui o que é o elevador subindo aqui os andares desse novo condomínio aonde pessoas irão morar aí né esse condomínio fica bem próximo a estação jardim colonial do monotrilho bem próximo ali a avenida aricanduva olha o operário olhando para o drone que legal que interessante galera e vocês querem saber a altura onde eles pararam que altura do prédio que eles falaram vamos puxar aqui no zoom out para que vocês possam ter a noção da altura é galera pararam mais ou menos aí na metade do prédio interessante né saiga um pouquinho daí galera vamos ver como que é que o operário do guindaste trabalha vamos lá dar a coreada do guindaste esses guindastes diferente de alguns que é caminhões né esse daí o operário fica lá pendurado lá em cima muita coragem né galera muita coragem vamos dar uma coreada como é que ficar dentro desse guindaste olha que interessante o operário ali ó olhando para baixo né se comunicando com os operários lá embaixo via rádio e fazendo ali o trabalho ali com o guindaste um grande profissional né galera que interessante e é impressionante galera como essa obra tem bastante funcionários né se a gente olha ali por cima ali na cobertura ali onde os operários estão não no telhado né na laje do prédio são muitos operários vamos dar uma olhadinha para a gente ver como que está em cima desses prédios olha que interessante em observações aí ó vários dormitórios cozinha sala sendo já levantado nessa torre já na torre ao lado estão preparando a laje né pode reparar que está bem retinho ali ó para fazer para ser levantado mais um andar é muito interessante galera muito bacana e já nesse momento aqui o engenheiro veio bater um papo com a gente aqui e perguntar quem estava coriando a obra eu meu aluno Jonathan e o engenheiro da obra galera eu vou ficando por aqui agradeço demais você ter acompanhado esse voo e até o próximo voo galera tchau 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 Legenda Adriana Zanotto